Olha, a gente já está com imagens aí, a gente vai acompanhando nas últimas semanas a tragédia no Rio Grande do Sul, a solidariedade do Capixaba, mas também a gente tem que falar de economia. Além de toda essa calamidade, mortes e desaparecidos, ainda há a possibilidade desse... e trazer problema econômico para todo o país. No Espírito Santo, não vai ser diferente. Alimentos como arroz vão sofrer alteração nos preços e tem supermercado que até limitou a quantidade de cada consumidor, o que cada consumidor pode levar. A gente vai entender melhor isso com o Luciano Rosetti, porque também, né, Luciano, a gente trouxe aqui uma informação de que há essa possibilidade, já que o Rio Grande do Sul representa 70% da produção de arroz do país, mas a gente tem uma nova notícia que acabou de chegar e que vem circulando aí, antes de você falar disso, sobre que boa parte do que foi produzido já tinha sido colhido no Rio Grande do Sul. Não é isso, meu amigo? Exatamente, Jorge, amigo e amiga do TN, 84% da lavoura já foi colhida, né, graças a Deus, a informação que nós temos aqui, diretamente, ó, da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul. O presidente Alexandre Velho garante que o abastecimento de arroz não vai ficar prejudicado no Brasil inteiro. Então, repetindo aqui, galera, olha só, 84% das lavouras foram colhidas no Rio Grande do Sul, o restante está sendo analisado, vai ser colhido ainda, e um percentual muito pequeno, né, 2,5% apenas, que foi perdido totalmente. Mas a gente está aqui numa loja, num supermercado aqui de Vila Velha, a gente vai mostrar um detalhe interessante para você. Olha o aviso que eles colocaram aqui, ó. Vou ler na íntegra aqui para vocês, ó. Como medida preventiva para garantir o acesso a todos, está limitada a quantidade de arroz a 10 quilos por CPF por tempo indeterminado. Quer dizer, a galera, gente, está aí se preocupando com isso, tem muita gente preocupada, embora que as prateleiras estejam cheias, pedi para o meu amigo Bruno Passos mostrar aqui, ó. Tem prateleira cheia aqui, viu, gente? Tem arroz aqui para caramba, tem para todo mundo, mas só que esse supermercado está limitando essa condição aqui de ter arroz, de comprar arroz, né, são 10 quilos apenas por CPF. Então, assim, dá para a gente imaginar que tem muita gente preocupada, muita gente ainda de cabeça quente com isso. Será que vai faltar arroz? A associação, o presidente da Associação de Arrozeiros, diz que não. Ele garante que o abastecimento vai ser feito no país inteiro, até mesmo porque o Rio Grande do Sul, ele compreende ali, ó, 70% do abastecimento de arroz no país. Em algumas lojas, alguns mercados, alguns supermercados, o preço, ó, está subindo um pouquinho. Meu amigo Matheus Souza fez uma reportagem sobre isso, a gente vai ver mais detalhes na matéria dele. Supermercados da Grande Vitória já estão fixando avisos de limite para compra de arroz por cliente. A dona Elza foi pega de surpresa com isso. O jeito que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, aqui vai crescer mesmo. Tem gente que está falando que está 40 reais no supermercado. O desastre provocado pela enchente no Rio Grande do Sul tem feito capixabas se questionarem sobre os impactos disso na hora de fazer as compras de supermercado. O seu Anselmo é um dos que aposta no aumento de preço. Já estou aumentando. Era 25, já estamos para 27. O principal alvo de preocupação dos consumidores é com esse daqui, o arroz. Cerca de 70% da produção nacional desse grão vem do Rio Grande do Sul. E os especialistas já dão como certo que mudanças devem ocorrer, principalmente nos preços. Mas tem consumidor que está com medo da disponibilidade ser afetada. O Hélio é superintendente da associação que representa os supermercados do Espírito Santo. Ele defende que a falta não vai ser um problema, mas não nega que os preços podem ser afetados. Às vezes você tem um produto em determinado local, mas você, às vezes, aquele trecho está obstruído e você, as carretas, por exemplo, elas têm que, às vezes, dar não sei quantos mil quilômetros, às vezes, de distância para chegar no destino. Quer dizer, isso gera o quê? Gera custo. Então, esse custo é aquele negócio. Ele tem que ser repassado. Esse economista diz que não é possível prever o aumento dos preços e considera que as mudanças desse produto tão importante na alimentação dos brasileiros vai se refletir na inflação. Os mecanismos de mercado, eles tendem a compensar isso. Então, você procura outros fornecedores. Já tem notícia do governo trazendo carne importada, procurando outras alternativas, arroz também. Isso tende a mitigar os efeitos desses problemas aqui para o Espírito Santo, por exemplo. Hoje, a cidade, por exemplo, ela está totalmente submersa. E a estrutura das organizações das empresas, quer dizer, você não tem condição nem de operar nada. Você não tem acesso ao escritório, à infraestrutura das empresas. O economista diz que os aumentos serão sentidos principalmente pelos mais pobres. Se uma pessoa gasta com o alimento metade da renda e o arroz gasta um percentual desses alimentos, vai fazer bastante diferença. Se ele gasta só 25% da renda dele com alimentos, o arroz vai fazer menos diferença. Pode subir muita coisa, mas eu acho que aí nós temos governo, nós temos que procurar outras fontes, entendeu, de abastecimento. No último caso, até de uma importação. Independente do que acontecer, o seu Anselmo tem uma recomendação para todo mundo. Se eu comprar muito, vai faltar para outros. Eu aprendi uma coisa, eu comprava cinco pacotes, hoje eu compro dois. Dá muito bem para mim. É, gente, super legal a consciência do seu Anselmo aí, que o Matheus mostrou muito bem na reportagem dele. Então, gente, só para revisar aqui rapidinho, precisa se preocupar? Talvez você esteja se preocupando com isso, dona de casa, então amigo do TN, você que tem seu restaurante, você que tem seu mercado também, precisa se preocupar? Bom, só para a gente revisar aqui, Jorge e amigos, de acordo com o presidente da Associação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, 84% da lavoura foi colhida. Então, ele falou que, garantindo, inclusive, que não vai faltar abastecimento no país inteiro. Então, vamos ficar com essa informação, vamos acreditar. O que a gente vê aqui no supermercado, aqui em Vila Velha, isso aqui, prateleiras cheias, embora tenha esse aviso que a gente mostrou agora há pouco, esse cuidado importante com o próximo, esse controle que está sendo feito aqui, não precisa se preocupar. Essa é a palavra que a gente dá para o amigo, para a amiga do TN, para a dona de casa, são informações atualizadas. Claro que todo mundo se preocupa, eu também, gente, eu também me preocupo, porque eu gosto de arroz para caramba. Mas não é preciso se preocupar tanto, fazer aquela corrida, aquela coisa nos supermercados, não precisa disso. Você que é dona de casa, pode ficar mais tranquila, porque 84% da lavoura foi colhida, e restam aí, cerca de 11% para ser colhido ainda. Então, tem mais arroz para poder chegar na nossa mesa, Jorge. Inclusive, Luciano, está chegando aí, repondo o estoque. É importante a gente realmente afirmar isso. Está chegando agora. Chamar até o Douglas aqui para conversa, não é, Douglas? Porque... Boa tarde. No início de toda essa tragédia no Rio Grande do Sul, foi falado que o Rio Grande do Sul é representado por 70% de toda a produção de arroz do país, mas agora a federação trouxe essa informação que 80% de toda a produção já foi colhida. Ou seja, agora, claro, se todo mundo sair correndo para o seu mercado para comprar... Vai faltar. Vai faltar e o preço vai subir. É a lei da oferta e da procura. É isso aí. Acontece dessa forma. Com certeza. Só que vai demorar um pouco, até porque, por conta das estradas do Rio Grande do Sul, mas não vai precisar, talvez até, dessa importação do governo federal. E tem um outro detalhe também. O Luciano está num supermercado e é importante o Luciano também tentar perguntar para alguém aí do supermercado. Por quê? Ontem mesmo, eu entrei em contato com um lojista, com um dono de uma rede de supermercados aqui no Espírito Santo. Ele falava para mim, Camargão, não pode falar lá no jornal. Não existe motivo para desespero. Não só a rede de supermercados dele tem estoque, como ele tem conhecimento que praticamente todas as redes de supermercado têm um estoque significativo de arroz, do alimento básico, especificamente falando do arroz, que a gente está trazendo em destaque aqui. Mas existe ali um estoque significativo que não existe motivo para pânico nesse momento. O problema é que se você compra todo mês 10 quilos e você começa a comprar 50, aí vai criar um problema. Isso aí. Porque é o problema psicológico que dá nessas situações. Por isso esses avisos aí nos supermercados, limitando. Porque tem gente que entra tanto em desespero que acaba aí causando um outro problema. Um outro problema. Já existe o problema da chegada do transporte do arroz para os estados, não só no Espírito Santo. Aí você começa a comprar mais, como disse o Jorge, aí o negócio fica ainda mais complicado. Obrigado, Luciano. Obrigado. Nosso Luciano, está certo.